Desde o dia 1º de junho, o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Distrito Federal tem um novo presidente. Mas durante os últimos quatro anos, quem respondeu pelo cargo foi Dionísio Clave de Anos. Empresário, poeta, bom escritor, uma figura ímpar dentro do setor empresarial. E é com ele que eu, Jorge Eduardo Antunes, estou aqui para conversar sobre como foi a administração dele dentro do setor mais importante, dentro da indústria mais importante do Brasil, principalmente nos últimos quatro anos. Dionísio, em primeiro lugar, missão cumprida, não é isso? Missão cumprida. Jorge, eu quero agradecer a vocês pelo convite. E missão cumprida, a despeito das dificuldades que a gente encontrou e algumas inimagináveis quando a gente assumiu o mandato, como o caso da pandemia, do Covid, o exílio extemporâneo do governador Ibanez. Todas essas questões chegaram e a despeito dessas dificuldades, a gente entende que fizemos um bom trabalho e que o Sinduscom hoje está numa situação em termos de representatividade, em termos de estabilidade econômica, financeira, melhor do que estava há quatro anos atrás. Então a gente fica feliz por isso. Você já falou de um ponto que eu gostaria muito de a gente conversar. A pandemia da Covid. A pandemia da Covid foi um divisor de águas e o Sindicato da Indústria da Construção Civil. E as empresas que o integram foram fundamentais para que o Brasil não quebrasse de vez. Não só o Sindicato da Indústria da Construção Civil no Brasil. Como é que você sentiu os primeiros momentos da pandemia? Quando começou a fechar tudo? Qual era o grande medo do empresariado ligado à Construção Civil? Pois é, foi algo que ninguém esperava. Aquela situação de fim de mundo. De repente tudo parado. O governador aqui, no caso, foi um dos primeiros a decretar o fechamento. Eu tenho certeza que foi a melhor opção. E a gente pensou justamente isso. O nosso setor estava começando, depois de anos em decadência, depois de anos estagnado. Estava começando, no ano anterior já, estava começando a dar sinais de um recrudescimento. E aí vem a pandemia. O que fazer? Lutamos. E isso, bem você colocou, foi uma luta inclusive nacional. Lutamos para que não fosse fechado. Porque o setor da Construção Civil, além da questão econômica propriamente dita, ela tem um compromisso, ela tem um significado para a sociedade muito grande. visto que o grosso da população de mais baixa renda, que trabalha formalizada principalmente, trabalha na Construção Civil. Então, fechar o canteiro de obra, despedir o seu funcionário, significaria um impacto que a gente não tem a mínima condição. Mas, no caso do Brasil como um todo, mas especificamente de Brasília, houve sensibilidade do governador no sentido de garantir que o nosso setor funcionasse. E, entre a gente, houve uma sintonia muito grande entre o nosso sindicato, o Sindicato da Indústria da Construção, e o Sindicato dos Trabalhadores. Eu lembro até hoje, nos primeiros momentos, eles estavam muito preocupados. O presidente do Sindicato de Salvador estava muito preocupado com a segurança, com a saúde e com a vida dos seus funcionários. Foi um trabalho duro de convencimento, mas a gente conseguiu. E isso, os canteiros abertos e o investimento maciço em obras de infraestrutura, como fez o governador aqui, garantiu que a gente continuasse trabalhando. Acho que isso foi muito bom para a cidade. O primeiro momento, como você mesmo disse, havia uma incerteza, porque ninguém sabia ainda lá nos idos de 2020, a gente está falando já com três anos depois, como é que essa transmissão ocorria, tinha aquela coisa, ah, não pode segurar na superfície, o transporte público. Havia toda uma complicação e implicação. Só que uma coisa que a gente pôde observar ao longo do tempo é que o operário, o profissional da construção civil foi um dos menos afetados. Não é que não houve morte, ninguém está negando isso. Mas é que o nível de perda de vida foi muito menor do que em outros setores que também estiveram abertos, como, por exemplo, o setor de saúde, o comércio ligado à farmácia, alimentação. Isso se deve um pouco, Dionísio, na tua opinião, à forma de trabalho que é mais dispersa, menos concentrada, em ambiente mais aberto? Sem dúvida. Eu quero fazer primeiro só uma colocação. A gente estabeleceu, num primeiro momento, um protocolo duro de segurança e saúde. Apresentamos, a gente estabeleceu uma série de protocolos e a gente disseminou isso entre os empresários e entre os nossos trabalhadores, para que o mínimo de segurança fosse garantida. Mas fora isso, as características do canteiro de obra, você falou, havia muita incerteza. Mas uma coisa que pareceu, inclusive, os organismos de saúde colocaram dentro do início, é que você, quanto mais afastados, menos transmissão. Então, isso é bem característico do canteiro de obras. Por maior que seja o canteiro, os trabalhadores, dificilmente, eles trabalham em ambientes fechados. E, quando acontece, são poucos trabalhadores trabalhando naquele local. Então, isso e a facilidade, que ele chegando no canteiro, fizesse toda a profilaxia, isso eu tenho certeza que ajudou. E a questão do transporte público, tem outra característica, os canteiros de obras, e isso foi disseminado bastante, que é assim, eles têm o seu automóvel, vários aconteceu isso. E tem a questão da carona amiga, isso aconteceu bastante. Você falou bem, mortes não puderam ser evitadas. Mas a gente percebeu essa questão de nosso setor, até porque, mesmo informalmente, a gente recebia as notícias, a gente teve uma incidência, um ocaso muito menor de pessoas. Com isso, vocês conseguiram manter a renda do trabalhador, principalmente os trabalhadores de classes mais baixas, de classe social mais baixa. Isso foi importante, inclusive, para que a economia continuasse girando. Sem dúvida nenhuma, porque o trabalhador com o dinheiro chegava em casa, ele tinha que comprar no comércio, tanto é que as redes de supermercado, quem permaneceu operando, teve altos ganhos. E o setor da construção civil se serviu disso também, porque a renda fluindo, e ainda teve aquele auxílio, um bom auxílio, fez com que o trabalhador em casa, inclusive, continuasse trabalhando, fazendo uma reforma, fazendo um bico, tudo isso daí foi muito bom, movimentou a economia, tanto é que os índices, na época, foram bons índices. E os setores da construção, então, o crescimento foi inesperado. E isso é muito interessante, porque com o home office, com o advento do home office, as pessoas descobriram que as casas delas estavam inadequadas ao que elas precisavam fazer. Faltava um cômodo chamado escritório, que antigamente era muito comum nas residências. Então, houve muita troca de imóvel nessa época. Houve, houve, houve essa repaginação. O setor como um todo debateu bastante. É verdade que algumas questões, nesse aspecto, que na época eram tratadas, depois se viram, se mostraram que eram ineficazes. Mas a questão da casa como escritório, isso foi uma tendência que ficou. Isso foi uma tendência que ficou. E se você está em casa, você tem que constituir do mínimo de privacidade. Normalmente, os apartamentos não são tão grandes. Então, você tem que dar condição a quem está trabalhando em casa, trabalhar com tranquilidade, trabalhar em silêncio, sem os barulhos normais do ambiente doméstico. E isso é uma tendência que a gente acabou, viu que ficou perpetuada. Ainda hoje, vários segmentos da economia optaram, as pessoas funcionaram, deram essa condição para as pessoas trabalharem em casa. E aí as casas têm que ser rearranjadas nesse sentido. E aí houve um movimento. Quem morava num apartamento de um quarto, passou para um de dois. Quem passou de dois para o de três. E por aí vai até... E por aí, cara. Até todo mundo conseguir ter um nível de conforto profissional conjugado ao conforto doméstico. Essa tendência, na sua opinião, e você que tem uma relação muito forte também com a associação do mercado imobiliário, a ADEME, essa tendência, o Sinduscon e a ADEME, vêm como permanente? Volto a dizer, várias das questões que foram acirradas, para mim, vão estar solidificadas. Então, assim, hoje, apartamento grande, pequeno, você não tem como mais abdicar de questões relativas à automação, cabeamento estruturado, o espaço para o escritório. Para o escritório. E tem uma característica também da população de Brasília, uma população que tem um poder aquisitivo maior, ela está em constante mudança também. Então, essas novas tendências, advindas com a questão da saúde, da pandemia, mas a grande evolução que a tecnologia está tendo nesses últimos tempos, isso não pode deixar de se considerar. Então, assim, apartamentos que até 10 anos atrás eles eram considerados top em nível de garantir toda adequação ao mundo de então, hoje estão defasados. Então, as pessoas com boas condições financeiras, elas fazem essa mudança. Então, eu acho que esse fluxo, essa atividade de troca, essa busca por um imóvel novo, que atenda algumas questões que até então não eram levadas em conta, por exemplo, a academia. Quando começou a questão da academia, as pessoas iam para um local fazer o exercício e tudo. Hoje está consolidada essa questão que por conta da mobilidade, eles preferem fazer aonde? No local onde moram. Então, os prédios têm que ser... As áreas comuns, hoje, elas têm, de fato, uma significação que não tinha anos atrás. Isso é... Anos atrás você colocava, você estudava a área comum, dava a ela um plus, vamos dizer assim. Hoje, não. Hoje, de fato, a área comum pesa muito para quem está adquirindo um imóvel. E os empresários têm que estar atentos a isso. Ou seja, dentro desse exercício da pandemia, o exercício de reinventar a atividade, descobriu-se a necessidade de acoplar dentro de um edifício de apartamentos um bom espaço para a academia. A piscina voltou a ser moda. Não dá mais para entregar só o prédio com salão de festas, não é isso? Não dá. Não dá. Não dá mais. E daí a importância, quando a gente está falando, então, do projeto, daí a importância que se tem você projetar bem o seu empreendimento. Então, assim, aquela visão que se tinha desde então que a obra é do dia que começa e entrega as chaves, isso acabou. Você tem que pensar muito bem antes, não só no quesito localização, que é primordial, mas o que você vai oferecer para aquele público, que eu volto a dizer, caso de Brasília, é um público exigente, e a condição que você vai dar depois de entregue. Porque hoje, quem compra um imóvel é muito mais crítico, ele tem acesso a muito mais informações, então ele questiona aquilo e ele vai estar recorrentemente solicitando à sua empresa alguns serviços pós-obra. Então, o desafio do empresário aumentou demais. Você falou numa coisa super importante dessa questão do desafio cada vez mais ampliado. Dez anos atrás, a onda eram os edifícios, os apartamentos, os edifícios comerciais com automação. a tomada de USB, o ingresso da tomada dos três pinos, que foi aquela polêmica que hoje já está completamente pacificada. Já temos aí um novo problema para o futuro, que é o carro elétrico. Porque os prédios antigos já não têm essa previsão. Não têm essa previsão. E se a gente pensar no mundo futuro, isso não vai acabar pelo carro elétrico. Vem muito mais coisa aí. E vem muito mais coisa aí. Ou seja, aquele imóvel fica defasado muito rápido. Muito rápido. Então, volto a te falar, você deu um excelente exemplo, o caso do carro elétrico. prédios entregues há poucos anos atrás estão defasados nesse quesito. E se se reabilitarem para atender esse quesito? Outros que virão. Você falou muito bem a questão das tomadas. Aliás, fazendo uma aspas, é inacreditável como se criou uma polêmica acerca da tomada de três pinos. inacreditável. Poucas vezes eu vi uma evolução no sentido de garantir segurança para a família. Quem nunca tomou um choque? Quem nunca tomou um choque com aquelas tomadas antigas? E pensar que por anos esse importante progresso para a questão da segurança da família foi questionado. Mas bendito por você foi pacificado. A questão das tomadas. Antigamente a gente enchia de tomada o apartamento e a grande maioria de pouco servia. Depois vieram essas tomadas específicas e hoje talvez nem precise de tomada por questão da automação. Mas aí o que eu falo é uma evolução que vai exigindo da empresa que fornece muito mais conhecimento da tecnologia da engenharia para saber no que investir. Então assim daí é muito importante o projeto o consultor para que o imóvel que você lance realmente não seja um imóvel que daí a pouco vai estar sendo trocado por questão de ter ficado defasado. Na sua empresa a Itebra você já tem claro essa preocupação de longo tempo de estar sempre atualizado tecnologicamente. E eu vejo que esses empreendedores que são nossos associados e da ADEME têm tomado esse cuidado. O próprio bairro do Noroeste recentemente até eu visitei eu participei da inauguração de dois prédios da Paula Otávio a gente vê que as inovações estão sendo assimiladas. Aliás é importante que se diga a evolução que teve em termos de melhoria de evolução tecnológica dos processos construtivos nos últimos cinco anos salta a olhos vistos nesses canteiros que a gente tem visitado. Um dos problemas nessa evolução é o velho atrito orçamento engenharia e arquitetura. Como a gente consegue conciliar hoje como as empresas da construção civil conseguem conciliar o projeto bonito da arquitetura com o orçamento e com as dificuldades construtivas que a engenharia muitas vezes encontra. Muito bem colocado. Olha a despeito da evolução o Brasil por uma série de razões ele ainda ele não fornece condições para que o empreendedor ele assimile esses sistemas construtivos modernos mais avançados no que tange a questão de produtividade melhor desempenho maior qualidade por conta do alto custo ainda. Você tem a questão do imposto da cobrança parece inacreditável mas você investir em industrialização você ainda é de alguma forma punido porque o sistema construtivo industrializado ele é taxado pelo imposto do IPI quando ele sai da planta e chega no seu canteiro. Então um sistema desse que implicaria grandes vantagens para a sua obra ele fica mais caro do que o processo construtivo artesanal de levar com calvenaria e enfim gastando a mão de obra nesse sentido. Outra questão é que realmente assim o sistema esses avanços que a gente vê em países mais industrializados como países avançados da Europa Estados Unidos de pouco a pouco estão começando a chegar no Brasil. Então você tem o caso de fachadas pré-fabricadas fachadas industrializadas que há pouco tempo atrás eram inviáveis financeiramente para o empresário e agora aos poucos você vê sendo que estão sendo instalados. Isso é muito bom. Eu acredito que esse movimento que eu estou começando a ver no sentido de entrada de novos fornecedores de produtos estrangeiros produtos que estão fabricados no interior e importados isso vai ajudar a dar um incentivo também. Precisa disso. A gente tem ainda no Brasil uma dificuldade de acompanhar os ganhos que a indústria de construção civil e os ganhos que eu digo mais tecnológicos do que financeiros indústria de construção civil de outros países. A gente viu no começo da pandemia a China erguia um hospital num tempo absurdo. Absurdo. Esse tempo é impensável. Hoje no Brasil um edifício comum vai demorar 30 meses 36 meses e fazendo um paralelo curioso com a história a gente construiu uma cidade inteira na qual a gente mora num prazo muito parecido em pouco mais de 3 anos. Há muita trava burocrática ainda no Brasil que prejudica a construção civil não? Olha só você falou o caso de Brasília e Brasília todos esses prédios a esplanada do ministério toda foi estrutura metálica então assim como é que até hoje a estrutura metálica não é uma opção para o construtor em relação a estrutura de concreto armado poderia ser uma opção ela é apenas em alguns nichos construção de shoppings galpões indústria algumas questões mas assim no geral ela não é então como é que você então assim são opções erradas no meu modo de entender você não tem uma opção de desenvolvimento uma ideia que tenha sequência que tenha sequência então Brasília foi construído dessa forma e você anos depois você já tinha perdido toda essa tecnologia a gente lembra que eu trabalhava no setor de barragens na década de quando eu me formei da década de 80 e o Brasil sempre foi referência na construção de grandes barragens e aquela crise que você teve na década de 80 dizimou o setor da construção de barragens então o que que você perde a quantidade de cabeças pensantes que se perdeu e a recorrência porque não adianta se você não praticar a mesma coisa uma empresa que não está construindo sempre ela fica defasada então eu acho o Brasil não teve nunca um ciclo constante de crescimento econômico e isso com certeza impacta na construção civil então a todo instante a gente começa e para mas recentemente a gente teve no final da década de 2010 no final da década de 2010 um grande crescimento a área da minha casa minha vida projeto social ela possibilitou a evolução de muito sistema construtivo interessantíssimo interessantíssimo aí depois vem a queda depois vem a queda recomeçar tudo de novo então esse começa e recomeça acaba que nos aflige e esses solavancos que a economia brasileira vive impondo os empresários em especial o seu setor os empresários da indústria da construção civil a gente teve esse solavancos de 2010 a gente estava em 2020 com o boom da construção civil por conta dessa que a gente estava falando há pouco dessa mudança de moradia mas aí vem um fator que sempre atrapalha o chamado juros brasileiros juros altíssimos juros regulando o mercado e mesmo com um mercado com grandes garantias como o mercado imobiliário sem crédito sem venda como é que a gente resolve isso de uma vez Dionísio no mercado brasileiro pois é essa questão inclusive ontem eu estava lendo uma matéria da SEBIC em que foi divulgado o PIB da construção e o emprego então duas coisas a princípio paradoxal a construção civil gerou muito emprego gerou mais emprego no primeiro trimestre desse ano do que no primeiro trimestre do ano passado ou quase a mesma coisa o que para mim acho que está muito bom está entendendo todavia o PIB da construção civil caiu caiu mas isso por que porque a gente ainda está vivendo dos prédios construídos lançados você mesmo disse demora 30 36 meses esse pessoal está empregado por conta dos lançamentos que a gente teve há um ano dois anos atrás por que está caindo agora não está se investindo não está se investindo por conta desse crédito você está colocando a 13% quem é que pensa duas vezes para que eu vou comprar um apartamento o meu dinheiro guardado fica melhor e eu acho até meio inacreditável como é que essa questão torcer para que realmente comece a cair porque você falou bem a nossa indústria é uma indústria que vai respondendo depois depois então assim a gente ainda está numa boa condição pelo que foi feito há um ano dois anos atrás se continuar uma situação é provável mesmo que daqui um ano dois anos a gente está de novo numa situação de queda inacreditável mas uma situação de queda porque ninguém está os lançamentos agora estão menores do que estava há pouco tempo atrás e esse capitaliza descapitaliza capitaliza descapitaliza constante dentro do setor da construção civil é o que faz com que o Sinduscom tenha 59 anos e não tenha mais nenhuma das empresas fundadoras sobreviventes isso a gente pôde comprovar quando você fez a festa para premiar as empresas com mais de 40 anos de mercado a mais antiga não é a fundadora ela veio depois não é não é não é não é casos como empresas como a Paula Otávio tanto é que você vê no ramo da indústria imobiliária da incorporação imobiliária o caso da Emplave o caso da da Paula Otávio a Brasal são pequenos casos são pequenos casos são poucos casos então assim você mudou completamente você mudou na área de infraestrutura então você pode olhar que a grande parte daquelas empresas que foram homenageadas aliás com todo o merecimento porque realmente é você no ramo da construção civil você tem uma empresa com mais de 40 anos você realmente conseguiu driblar todo tipo de dificuldade que a economia que o governo coloca né então assim você tem muito poucas empresas da área de infraestrutura a empresa mais mais antiga era a Basevi nenhuma das empresas que construiu Brasília existe mais talvez a Cerveng Silvio Sam é a Cerveng Silvio Sam com um tamanho muito não que não se não se compara não se compara não se compara de forma nenhuma muito por conta de problemas que aconteceram com determinadas obras públicas durante muito tempo o Brasil necessitou de um salto de obras públicas obteve essas obras públicas em muitos lugares mas essas obras públicas acabaram demonizadas esse processo de demonização das obras públicas e das construtoras isso fez mal também? Isso contaminou o mercado como um todo? demais fora a questão da regressão na questão dos investimentos você veja o caso de Brasília que é uma cidade rica que é um estado rico tudo isso que está acontecendo agora de infraestrutura é passivo o túnel Rei Pelé agora Itaguatinga que vai ser inaugurado agora dia 5 de junho é obra que está engavetada há mais de 10 anos é obra que está engavetada há mais de 10 anos toda essa regressão é de um impacto para a economia como um todo inacreditável e quem sofre mais é importante que se diga são aquela é a população de classe mais desfavorecida então se até hoje a gente não tem um corredor de ônibus que ligue a cidade satélite até o centro isso ataca mortalmente a economia porque as pessoas demorarem quase duas horas para chegar no emprego e mais quase duas horas para voltar do emprego o impacto disso na economia na qualidade do trabalho que desenvolve na produtividade é enorme é enorme então assim até hoje a gente tem um metrô estou só me referindo a Brasília mas isso que eu estou falando para Brasília serve para o grosso várias capitais vale para o grosso do país e se não para todos até hoje a gente só tem um metrô que foi construído no início do século do século 2000 não tem cabimento do ano 2000 para cá a nossa população quase que dobrou quase que dobrou se não dobrou e a gente tem aquele mesmo metrô funcionando a gente não tem um metrô na Asa Norte e nem nenhuma alternativa de transporte que possa e nenhuma o caso volta a falar o caso só agora a construção do túnel e agora que está desse atual governo é que você está finalmente aquela expectativa está se mostrando que tem condição de se tornar realidade da pessoa pegar o ônibus na rodoviária e chegar na sua casa de ônibus sem parar em nenhum sinal isso aí então ou seja não há uma opção de mobilidade pública ainda mais o morador como você falou bem de não pegar nenhum sinal entre a rodoviária o morador que reside por exemplo no Sol Nascente que é o morador mais distante o morador mais carente o morador que precisa desse corredor para poder ter alguma qualidade de vida e aí a gente olha ali a obra do viaduto Luiz Carlos Botelho inclusive um presidente saudoso do Sinuscom a gente vê aquela obra ali e o tanto de tempo que aquela obra está atrasada aquela obra já deveria ter sido licitada há uma década já teria ter sido licitada e mesmo agora que foi licitada que está sendo pago em dia é importante que se diga que realmente parece que nunca nada dá certo para a gente quando finalmente a gente teve um governo que paga em dia obras públicas surge a pandemia que por algum sentido no que diz respeito à economia em termos de construção civil serviu por exemplo essa elevação do custo dos insumos tudo isso impactou também no cronograma mas você tem obra com dinheiro em caixa sendo pago e mesmo assim ela sempre tem algum tipo de entrave entraves que a gente entende até que não precisariam ter entrave não precisariam ter entrave a partir do momento que você tem o projeto pronto que a obra está licitada não faz sentido você paralisar uma obra por conta de tribunal de conta ou por conta de uma manifestação da sociedade porque a obra já foi licitada já foi apresentada já está para ela ter sido apresentada foi fiscalizada então era deixar começar e terminar exemplos como esse do túnel de Itaguatinga que uma obra daquele tamanho ela ter sido realizada em dois anos em dez meses é um caso extraordinário na minha opinião é raríssimo é raríssimo uma obra que começou e terminou começou e terminou quase no mesmo governo o que mudou foi só um time daí a importância de você ter continuidade você ter continuidade esse governador inclusive no meu entender ele foi bastante o governo Ibanez ele foi bastante coerente no sentido de manter a equipe por exemplo porque você muda é natural você muda o secretário você muda a equipe técnica cada um chega com uma ideia chega com uma situação e o governo ele tem que cuidar de muitas serradas então a partir do momento que você tem uma equipe que você dá uma sequência pronto acontece a obra do Luiz Carlos Botelho vai ficar pronta daqui a pouco e o ganho para a população meia hora que você ganha aqui meia hora que você ganha ali é uma hora a mais de descanso uma hora a mais para a família o problema é que eu acho assim que no Brasil dá-se pouco valor a essas questões intangíveis a essas questões intangíveis a gente olha como se fosse natural você todo dia acordar quatro da manhã para chegar no trabalho às sete da manhã sair desse trabalho às cinco da tarde e chegar na sua casa às oito da tarde que hora que essa pessoa tem uma vida para ela não existe não existe e a gente não vê a gente acha isso natural ou no mínimo a gente não dá o devido valor que deveria dar o prejuízo é muito grande é um prejuízo social porque o filho desta família pode estar entregue amanhã ou depois aquele colega de quadra que não é tão afeita as coisas boas é um prejuízo social porque você também não fiscaliza seu filho na escola não acompanha o trabalho dele de escola você não tem tempo para ir para a sua igreja para a sua religião etc e tal então de fato quebra muito o eixo lógico da sociedade quebra o eixo humano e aí nessa conversa com você eu reparo que tem muitos pontos convergentes de quando a gente conversa com o Jamal Bittar a gente está aí com dois líderes empresariais que olham para o trabalhador não como massa de uso mas olham para o trabalhador como seres humanos necessários que precisam de qualidade de vida precisa claro que precisa porque que eu preciso Jorge porque para mim faz bem se para mim faz bem porque que ele para ele não pode olha eu assim uma coisa que eu tenho visto os canteiros de obras estão trabalhando mais de segunda a sexta para pelo menos deixar o trabalho sábado eu assisti há pouco tempo o seminário no Encontro Nacional da Indústria da Construção é não sei se você sabe um pedreiro que constrói uma alvenaria que levanta uma alvenaria um padrão normal de tijolo bloco cerâmico é o sistema construtivo que é o mais utilizado ele levanta por dia duas toneladas nossa você acorda quatro da manhã você pega um ônibus no geral pega um ônibus sete horas aí você vai ficar das sete a cinco levantando duas toneladas duas toneladas duas toneladas aí você pega o ônibus de volta você chega na sua casa come e dorme come e dorme para no outro dia fazer isso daí não é humano não é se a gente olha é até bom agora eu estou saindo fica mais fácil para falar mas eu digo assim a gente tem que dar uma solução para isso então assim independente olha independente da gente fala assim a tecnologia vai causar desemprego e tal isso acontece paulatinamente não é uma as pessoas acabam que 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 migram 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 também mas quanto mais condição a gente der no canteiro de obra para que esse trabalhador nosso tenha um pouco mais de vida digna todo mundo sai ganhando você falou agora há pouco da igreja o que adianta a gente ir na igreja na missa rezar é rezar pelo próximo se se coisas dessas estão acontecendo então o que eu penso é assim muitas vezes as pessoas bem intencionadas o que eu falo às vezes o ministério público uma associação de bairro um tribunal de contas é preocupado com questões que nos parecem lógicas faz sentido e tudo eles emperram eles emperram eles causam mais transtorno para a vida dessas pessoas que precisam dessa obra por exemplo que precisam de um canteiro funcionando do que eles imaginam porque olha o túnel de Itaguatiga não demorou dois anos e dez meses para ser construído ele demorou quinze anos para ser construído é isso que é importante que as pessoas saibam quinze anos quinze anos alguém podia ter chegado durante quinze anos ter uma hora a mais de qualidade de vida durante quinze anos é isso faz uma diferença brutal no final da vida brutal na final da vida na nossa e na desse pessoal então eu acho que precisa agora a sua gestão já encaminhando aqui para a gente para o encerramento da nossa entrevista sua gestão foi uma gestão que começou com um incidente vamos chamar assim a pandemia porque ninguém quis que ela ocorresse e quase termina com outro que foi com o afastamento do governador Ibanez e foi muito importante o que você acaba de colocar de que a continuidade do governo Ibanez foi fundamental para que as coisas que estavam usinadas quinze anos como o túnel de Itaguatinga como o viaduto ali do sudoeste saíssem no papel esse baque do começo do ano de dois mil e vinte e três foi violento também olha eu vou dizer eu estava falando disso ontem com os amigos a gente saiu depois da pós eu tive dois momentos de 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 muita muita tristeza de muita depressão no meu mandato o primeiro foi esse da pandemia mas que eu estava começando eu tive força e e por um lado foi até bom porque o papel do síndrome cresceu por conta disso e toda essa questão e o outro foi na na nesse afastamento do governador Ibanez esse ano eu sabia que eram os últimos seis meses do meu mandato eu tinha acabado de participar do evento lá no centro de convenções do Luiz Guimarães no qual ele colocou uma série de projetos que seriam colocados em prática sairiam do papel eu já sabia do tanto de dinheiro que ele ia gastar com obras e tudo e eu saí muito motivado no sentido de 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 nos sintonizar com essa questão utilizar via sindicato a gente o PP Cub estava na iminência de sair uma série de 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 ações positivas para a cidade estava acontecendo e me veio essa esse afastamento foi eu olha eu te falo eu passei dias muito triste muito triste com isso todavia graças a Deus ele voltou está voltando com uma boa condição e a gente lá no sindicato que a gente tem o nosso trabalho independente é importante que se diga é é completamente e a gente tem uma série de serviços a gente conseguiu fazer e imagino que entregamos bem a gestão que vem volta a dizer que nem eu falei no início está pegando uma está assumindo o sindicato em condições muito de muito mais esperançosas de boas expectativas do que a nossa então já nessa esteira aqui que nota o Dionísio Clávidianos poeta e construtor um dos administradores da ITEBRA dá para o Dionísio Clávidianos presidente do sindicato da indústria da construção civil do DERF olha eu dou oito e meio mas os comentários a respeito da minha gestão foram os que eu escuto foram tão interessantes então assim eu vejo que a gente atendeu uma série de expectativas então essa nota oito e meio eu levo para o professor e ele eleva para nove e nove é a nota se for o Paulo Otávio ele como professor ele vai levar mais porque ele tem elogiado bastante e o que o seu sucessor o Adalberto Valadão Júnior pode e deve fazer e como é que você vai ajudar a fazer no mandato dele ó eu acho assim o Sinduscom ele 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 representa 55% da indústria a economia e ele tem um papel fundamental é é ele representa um setor que é 55% da economia tem um papel grande de representatividade na sociedade como um todo um trabalho que a gente fez que eu achei muito interessante foi estreitar os laços com todo tipo de associação com todo tipo de associação não apenas do nosso segmento então eu acho que o Adalberto tem que continuar por aí porque o nosso sindicato tem que fazer por merecer é é o destaque que a indústria tem ele tem que começar por aí ele vai estar numa situação melhor do que a gente estava porque o caixa é a despeito o caixa realmente não é um grande caixa mas a gente tem uma situação hoje econômica e tem uma série tem uma perspectiva econômica melhor do que a que eu tinha então ele tem esse aspecto fora isso a gente tem um grupo de diretores muito bem formados tecnicamente a gente tem de fato um banco de diretores que olha é de fazer inveja a muitas associações então é um grupo ele tem com quem contar ele tem com quem dividir então isso dá condição ou seja ele não trabalha de forma solitária ele não trabalha com poucos ele trabalha com muitos diretores e é nesse sentido que a gente na medida do possível que for requisitado todo esse conhecimento que eu adquiri toda essa condição eu brinco muito que depois de ser presidente de uma associação que nem o Sindescom tudo fica muito simples fica muito fácil então vai ter tempo para ajudar no que for necessário Dionísio sucesso sucesso na sua vida poética também sua vida de articulista que você é um bom articulista um bom poeta e esse foi o GPS Entrevista na sua face econômica comigo Jorge Eduardo Antunes até a próxima Tchau